A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pratia. Solvescora orcii teva, Muneza oca, Tuja ota, Pagotosli, Aoi, Niu, Cekati, Teas, Pagotosli, Aoi, 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 Ecens. Quatola, Aoi, Pagotosli, Cekati, Aoi, 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 Vim Tasve, eh, Visual. Amém. Sásnaya, sásnaya. Amém. Último dichá justo para ver el pastor. Amém. 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 A CIDADE NOVA O que está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved. In Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things, according to the counsel of His will, so that we who were first to hold King Christ, might be to the praise of His glory. The Word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Praise God. Praise God. Praise God. If you are saved, then you can be saved. Praise God. Praise God. Praise God. Amém. 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 E aí e como o nosso pai, o meu pai, a minha família, o meu pai, a minha família e os seus pais, e o meu pai, a minha família. Agora, nós vamos nos dar uma boa coisa, nós vamos fazer uma coisa que nós vamos fazer e nós vamos fazer uma coisa que nós vamos fazer. Boi Khabar, Kani Koshiti, Visão Rao Janna, Adão Ani Eba, Nava, Uttolim Sampyam Mana, Ani Karzani, Aintosulim Sorokasar, Adão Ani Eba, Nishwad Tora Ta, Munish Kulaji, Adão Ani Eba, Uttolim Sampyam Mana, Ani Eba, Uttolim Sampyam Mana, Anglia, Matkira, Uttolim Sampyam Mana, Ani Eba, Uttolim S third time, O que é isso? Mas vamos lá. Agora, o o que vai fazer? Tem que fazer o seu pai do Ito. Vamos lá. Aí, vamos lá. tem que se localizar ele, o que ele não jouerá. Repare o que ele. a segunda vez, a segunda vez, o que é a segunda vez? O que é a segunda vez? O que é a segunda vez? O que é que você não está dizendo? e o que eu te amo , e o que eu peço, e o que eu te amo, eu te amo e quero Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Mas assim ele, que eu quero a tê-la, que eu quero a tê-la, que eu quero ser a tê-la. E o que eu quero ser a tê-la, que eu quero estar aqui. Maria, Suma, Pachasanta, Sra. Vá-la, Saji, o historias. A niciocrile, a partir de uma vida de um tipo de questione, está o que... Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e 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 te abenç Tuji puxim, makan boi. Zauro, pujentai, tuja outra comune. Ia asada da batu-taca. Emudor, sode, cacor, cacorne, okmana-jagor. Kunangau, barbaria, entukar babukta. Da boba, piti entom oe-oe asada. Lantuta-taca koi, Jezusa klantata, die oe-oe-oe kakkyo lo. Koshibun ani hionzae bao mei. Mariya ae-cangla pohzotka ek namo-koso, kristi hirita cho. Outstanding example of kristian living. Ae-ceo kutura ame aha-seo kailao za biar, jens shibuk shikpa, jens amkai katriza uwa. Ani aho mukta-numashu was very hopeful, she was very courageous. Tummi maakini pita. E gaiwan pitiye kodeyaa kutar kutar bata. Kikile mukta. Bodhvi taram. Kwee tata sa sokta, sokal shokhi le. Kwa on blow a pitiye kakda? Kiku naayi sanji . Kite fureth sa hokna zai, baca koh tra, juu sikwe koe h eh di sa, kite fureth sa hokun lea yi. Ek hituas ta tata ae, e kohra sa? Anche gawai anera afu, am hodes anhe saamha atu. Juu sokammra ane lahu. Mãe Maria Mãe está dizendo que ele não se tornou a vida, mas não se tornou a vida, mas não se tornou a vida. Agora eurocketi na rua. Eu gostei, está quente se워 noções Lanceiro de Pesquises Jones e no peda-vogue sempre. Eu falei para ela cara. Eu estou na casa as pessoas publicadas para, elas estão no Ides, então eu falei que vocês estão no seu meio passado pra ter Monkey porque você está no Ides na minha cabeça, você está no próximo diálogo,583 de Patrick de Guadagnica. E assim que o Senhor vos lhe vê, que o Senhor vos lhe vê não é? Que o Senhor vos lhe vê. O Senhor vos lhe vê, que vocês nos lhe, menses que você nos lhe vê. Aí nós pensamos que nós nos deixamos, nos lhe vê. Então, vocês nos deixamos. Nós arrivedes na hora dela, nós não vamos. Nós nos mandem para vergonh nada, você não vai. Não, senhor. Aigo o exemplo de vocês que estão aqui nos comentários. E eles dizem que eles estão dizendo que eles estão dizendo que eles estão. Eles estão dizendo que eles estão dizendo que assim estão dizendo que eles são Eu quero saber isso. Eu quero saber quando ela me pegar o meu Guilherme e os meus amigos, Osam99 para mim a minha vida, E nos meus amigos, eles são um grande a strpm. E ele ele disse para mim que não cheguei na peça de ser um problema. Eu não estava por isso. Eu tinha certo que, realmente mirei, O que eu quero dizer, simplesmente me lembra. Isto sobre o mundo que de mim seja formado e que eu se soubesse, porque falar assim, Eu sim, mesmo que eu faria isso. Porque agora eu tenho um comentário, e que Jesus quer fazer, não tem que DMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. Quando uma criança conversa com um pedido exaumno, quando alguém está aqui, qualquer coisa que você está a fazer, qualquer coisa que você vive INDICADA, Então se você quiser continuar com essa coisa, terei que�irá todos vocês, com muitos tivésicos agora, mas o que acontece, o que você está trabalhando com essas pessoas. R$100,00 milha do mundo, Um dia que soube, quando ele falou de reino, um dia que não estava pegando o reino e um dia que estava com a queda de saúde. Mas quando o senhor disse que disse ele foi, ele disse que ele não deu certo, e o que ele falou com umốc de at dado com a covid-19, ele disse que ele foi 20 euros. Ele disse que ele falou que ele não deu certo. E ele falou isso que ele disse que ele escolheu. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 a hora da ok a nota, em que suma, que despreita de púl, a no robar. Apolho e suga, pois morros, o sufe de adi, a nem do dia, no, tu, cari, mas, no, no, Amém. 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 Amen. Amém. 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 Amém, Nama Vaspa, Sobhile. Gaiat morton nasne, unhe coyer naslo. Nenha kai da progredi amin kai. Opa ta ta na o da progredi da. Dog canter nasne. Dog canters. Canters. Anche outfield singles. Dog vazopi, musicians. Ani, Vajal, Senna Ayala. Can I say it for a shape? Modea, Taran, Ani, Vajal, Obrigado. 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 Amém. Començamos, comemos a grada, e te vea, e te vea, e te vea, e te vea, e te vea. Amém. 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 Amém.